Fala, guerreiro! Aqui é o Tenente Thiago Henrique e esse é mais um vídeo do quadro Perguntas e Respostas, onde eu tiro toda e qualquer dúvida que você me envia lá no meu Instagram, aqui sobre assuntos relacionados à vida militar, beleza? Então já deixa o seu like, já chega a curtir o vídeo e me fala aqui nos comentários o que você está achando dessa série de vídeos, tá? E a primeira pergunta, pergunta muito interessante é a seguinte. Thiago, qual o melhor bisu para um rapaz de 19 anos? Aliás, eu daria esse bisu aqui não somente para quem tem 19 anos, para quem tem qualquer tipo de idade, principalmente se você está aí na faixa etária em que dá para você fazer um concurso militar, eu indico que você estude para um concurso militar. Tem 19 anos, cara, você tem praticamente todos os concursos militares abertos aí para você. Se você me segue é porque provavelmente você tem interesse em concursos militares, tá? Não estou dizendo aqui que os concursos militares são a única porta, a única coisa boa no mundo. Não, tem outros caminhos também. Mas se eu voltasse lá atrás com 17, 16, 19 anos, eu faria de novo o concurso da SPSEX. Por quê? Você tem a possibilidade de iniciar sua formação muito cedo, começar a contar tempo de serviço, começar a receber seus salários cedo, vai se formar em uma instituição de ensino muito valorizada, tanto no Brasil quanto no exterior, vai ter possibilidades muito grandes e quando você se formar, você não vai ter que sair procurando emprego. Você já vai ter o seu emprego garantido. Então, por todos esses motivos e muitos outros, eu faria de novo o concurso militar. Além disso, além de estudar, além de dar o seu gás, porque esse é o momento certo de você estudar, de você plantar para você colher na frente, eu evitaria amizades ruins, tá? Então, se afasta de pessoas que só querem beber, que só querem drogas. Quem é seu amigo não fica te oferecendo droga, não fica te chamando para zoação. Cara, separem muito bem, tá? Esse tipo de colega, essas pessoas, elas não são seus amigos de verdade. E essas pessoas não vão pagar suas contas, não. Você que tem que dar um jeito na sua vida, lembra disso. Então, se afasta dessas amizades ruins, tá? Outra coisa que você tem que fazer é respeite os seus pais. Respeite as pessoas que te querem bem. Respeite essas pessoas. Leve em consideração a opinião delas. Muitas vezes a sua mãe e seu pai falam alguma coisa e você nem considera o que eles estão falando. Cara, preste atenção no que sua mãe e seu pai estão falando. Principalmente a sua mãe, a pessoa que te colocou no mundo. Leve em consideração o que ela está te falando, que certamente ela quer o seu bem. E esteja atento para as oportunidades que existem. Existem oportunidades, sim. Na sua vida, tá? Agora, você não vai achar boas oportunidades na festa enchendo a cara com seus amigos. Você não vai achar boas oportunidades se você passar o dia todo jogando videogame. Você não vai achar boas oportunidades se você não vai passar no concurso se você passar o dia todo mexendo em rede social. Então, as oportunidades têm sim na vida. Agora, você tem que se preparar. Então, essas são as dicas que eu daria aí para um jovem de 18, 19, 17 anos de idade. Beleza? Próxima pergunta aqui, ó. Como manter um relacionamento sabendo que, de período em período, o militar muda de cidade, né? Então, realmente é bem complicado. O militar, ele, das suas amadas, ele vai estar se mudando frequentemente. Eu já falei sobre isso aqui em alguns vídeos. E o fato é que o militar, ele tem que ter como parceiro ou parceiro ali uma pessoa que vai entender muito bem a situação dele, né? Uma outra coisa também que eu acho muito interessante é, por exemplo, você tem 17 anos, você tem uma namorada, um namorado que tem a mesma faixa etária que você. De repente, estudem juntos para um concurso militar, né? Porque se os dois forem militares, se o militar, se a esposa dele é um funcionário público, federal, por exemplo, isso vai facilitar na questão das transferências. Mas eu acho que tudo aí vai precisar de muita compreensão, né? O militar, ele tem essa dificuldade e, agora, não é por isso que o militar, ele não consegue ter uma família, tá? Então, problemas existem em todos os relacionamentos, mas compreensão, maturidade, é difícil, é. Mas eu tenho certeza aí que é possível se você escolher a pessoa certa, tá? Então, isso aqui é o resumo. Tudo vai depender se você escolher a pessoa certa. Se você não escolher a pessoa certa, cara, você pode ter tudo de mão beijada que nada vai dar certo. Beleza? Então, é isso aí, ó. Espero realmente que vocês estejam gostando. Não esquece de curtir o vídeo. Fica ligado lá no meu Instagram para você mandar a sua pergunta e conferir aqui as respostas que eu faço para vocês. Beleza? Fé na missão. Até a próxima. Tchau, tchau.